Olá Paulo, muito boa tarde para você, para todos que acompanham o Balanço Geral. A gente está de volta aqui do ponto de intervenção que a Companhia de Saneamento do Maranhão está realizando para conversar com o Fernando, porque ontem, durante o Balanço Geral, uma telespectadora falou a respeito do desperdício de água no bairro Poneis Bezerra. A gente vai falar com o Fernando como que os consumidores da companhia podem entrar em contato com a agência aqui do Presidente Dutra para realizar esse tipo de reclamação e até para a melhoria do serviço. Fernando, como é que é? Tem um número de WhatsApp? Como é que faz para se comunicar? A gente avisa toda a população de qualquer bairro, qualquer setor, falta d'água, desperdício, denúncias e atendimento ao cliente. Nós temos o DDD 99, daqui da região, 91560978. Repetindo, 91560978. Você pode entrar em qualquer horário do dia, até final de semana, tem uma pessoa que responde o WhatsApp e manda a equipe nossa de campo para atender diversas situações, ou tirar dúvidas, ou segunda via, ou instalação de hidrômetros, ou denúncias, ou vazamento nas ruas. A gente está esperando a população entrar em contato conosco. E aí, para quem não conhece, esse é o Fernando, viu? Mil e uma utilidades desse cara aqui. Está suando, meu amigo, e trabalhando muito. Paulo, a gente segue com você direto dos estúdios, e o telefone que ele informou vai ficar na nossa tela aí para você poder entrar em contato. Fala o seguinte, anota logo, viu? Beleza? A gente segue com você, Paulo. A gente segue com você, Paulo.